Pessoal, então só para lembrar vocês, por gentileza, deixem o like, porque isso ajuda para caramba, beleza? Bora lá. Voltando ao comentário da conversa que os devs tiveram a respeito das propostas que eles têm com o Starfield. Quais são as propostas do jogo? O que eles querem? É disso que nós vamos falar hoje, continuar falando hoje. Sabe aquele momento em que você, como jogador, percebe que você entrou no jogo? Um momento específico que você compreende, opa, o jogo acabou de começar? Não necessariamente é no momento da primeira cena, da primeira cutscene. Às vezes existe um momento específico em que você definitivamente fala, agora o jogo começou. Pois é. Segundo os devs, o Starfield terá dois momentos assim, de completa descoberta, só que ainda não foram revelados, ainda são surpresas. E eu fico imaginando o que será, né? Porque no Cyberpunk, por exemplo, é depois que você chega em Night City. No caso, se você estiver com o... com o Nomad. No The Witcher 3, todo mundo lembra. É depois que você chega em Velen. Depois que você está indo atrás da... Aquele trabalho chamado Lilá... Lilá... Como é que é? Lilá e Z... Ai meu Deus, esqueci o nome. É o perfume lá da Yennefer. Mas enfim. Quando passa aquele momento, você, pão, mergulhou no jogo. De qualquer forma, eles disseram que Starfield e nós teremos dois momentos assim. Curioso para saber. Isso aí não tem nada a ver com motor gráfico, não tem nada a ver com complexidade dos biomas dos planetas, não tem nada a ver com nada disso. Isso é especificamente algo ligado diretamente a roteiro e direção. Então, roteiro e direção em Starfield estão prometendo. Realismo. Realismo nas interações e na criação de personagem. Uma das maneiras pelas quais tentamos conseguir este efeito foi através da fotogrametria. E para vocês como eu, que não sabem o que é fotogrametria, é a ciência aplicada, a técnica e a arte de extrair de fotografias métricas a forma, as feições, as dimensões e a posição dos objetos nela contido. Como se fosse uma maquete em 3D, super realista e detalhada. Resumidamente, é isso. A fotogrametria. E na hora que eu ouvi essa palavra e vi a definição dela, eu vou confessar a vocês que o hype que eu achei que era grande ficou um pouco maior. Eu só espero que isso não seja papo furado e realmente seja entregue. Como a fotogrametria poderia ajudar nessas interações entre o jogador e os NPCs? Vocês devem estar pensando isso, eu também pensei. O realismo seria uma alavanca para a imersão. Seria impactante e fundamental ao jogador. Você acreditar que os NPCs são reais, que você é uma pessoa real no jogo, interagindo com pessoas reais, é o que traz a imersão à tona. E através da fotogrametria que será aplicada nesse jogo, eles esperam que isso seja alcançado. Como criar um mundo real e vivo? Terceira proposta. As facções exercem papel fundamental nisso. Criar uma facção inimiga como os piratas da Frota Escalade, ou a Crimson Fleet, é fácil. Mas e se você pudesse se juntar a esta facção? Vamos mais além? Acaso você seja uma pessoa decente, tenha seus códigos morais, queira ser um jogador do bem, por assim dizer, um personagem heróico, e agora você faz parte de uma facção criminosa? Como funcionaria isso? O que você poderia fazer para não mudar seu código moral? Talvez ser um pirata decente, denunciando aos seus superiores aqueles, dentre vocês piratas, que não estão seguindo os códigos morais que você aprova, ou que estão fazendo algo errado? Talvez, acaso você não queira ser um vilão no jogo, você se tornaria uma espécie de policial do espaço, numa facção de piratas. Ah, eu tenho curiosidade de saber como isso vai funcionar, tenho curiosidade de saber, mas depois eu volto a esse ponto. Vamos continuar aqui. Escolhas e interações Como atingir os níveis de complexidade nas interações entre jogadores e NPCs? Não basta você ter diálogos bem elaborados, mas escolhas e reações diante de ações que sejam realistas e surpreendentes, naturais. A base para fazer isso em Starfield foi Oblivion. Sim, o antigo jogo Elder Scrolls Oblivion. Escolhas em Starfield prometem gerar impactos consideráveis na história. Vejam, a gente escuta esse tipo de promessa em inúmeros jogos, e são poucos, bem poucos, os que entregam isso de fato. Gostam de dizer que o jogo deles tem isso, mas você joga e você não vê, porque não tem. Simples assim. Mentiram. Ou eles acreditam que tem, mas na verdade não tem. Ao invés de resposta certa versus resposta errada, a parada é criar escolhas que tenham impacto de alguma maneira. Como persuadir os NPCs? Os desenvolvedores alegam que o sistema de diálogos de Starfield é o mais bem sucedido já elaborado pela Bethesda. Ok, essa afirmação é muito maneira, mas como eu disse, nós já ouvimos promessas como essas inúmeras vezes. Então, só cabe a nós aguardarmos para ver se realmente isso vai ser verdade, se isso vai ser entregue ou não. A quarta dimensão. Como alcançá-la? A música é esta barreira, esta porta e este caminho. Para onde você vai com a música? O que você quer passar? O que você quer transmitir? O que inspira aqueles que procuram nos inspirar com o NPC que nos acompanha do início ao fim de qualquer jogo? A trilha sonora. A trilha sonora eu estou chamando aqui de NPC, porque ela está presente do início ao fim do jogo. Quando ela funciona, ela ajuda absurdamente na sua experiência. E quando ela é... Ela diminui bastante o impacto. Tanto na imersão, quanto na experiência, quanto em tudo. O que inspira esses caras? De que fonte eles bebem? Vou falar aqui para vocês quatro trilhas sonoras que foram uma espécie de fonte de inspiração, de base, para os compositores da trilha sonora de Starfield. E eu vou te dizer, só tem trilha sonora foda aqui. Eu vou citar quatro, mas tem outras. A trilha sonora de Fogo Contra Fogo. Um puta filme sensacional com Al Pacino e Robert De Niro. Se você não viu... Ah, mas o filme é antigo. Veja, é um bom filme. É muito bom. A trilha sonora deste filme foi composta pelo grupo chamado Cronos Quartet. Cronos, se eu não estiver enganado, é tempo em grego. Ou talvez em... Acho que em latim não é. Mas enfim. Cronos Quartet seria o quarteto do tempo. Vocês lembram da trilha sonora Reckian for a Dream? A faixa chamada Lux a Eterna? Se vocês não se lembram pelo nome, vocês com certeza se lembram pela música. Entrem no YouTube e digitem Lux a Eterna. L-U-X. Lux. E do jeito que estou falando, a Eterna. É um Eterna com um A na frente. Lux a Eterna. Digitem no YouTube e ouçam essa música. Tenho certeza que todos vocês já ouviram. No início dos anos 2000, todo mundo no YouTube, todo mundo no YouTube, no mundo inteiro estava usando essa música com trilha sonora para suas montagens. É uma música bem forte. E ela tem assim... Existem várias montagens de vários filmes, como 300. Nossa, tem muito filme. Batman. Trailers falsos do Batman com essa música. E o Cronos Quartet que fez a trilha sonora desse filme chamado Reckian for a Dream. E eles também fizeram de Fogo Contra Fogo. E a trilha sonora de Fogo Contra Fogo serviu de inspiração para a trilha de Starfield. Quer saber outra? Surpresa zero. Blade Runner do Vangelis, de 1982. Zero surpresa. Também serviu de inspiração para Cyberpunk 2077. Aliás, tudo que tem a ver com exploração espacial, cyberpunk, futurismo. Blade Runner vai ter algum tipo de influência nisso aí. Outra trilha sonora que serviu de inspiração. O Regresso. Filme de 2015. Já viram esse filme? Se vocês não assistiram, recomendo outro filmaço. A trilha sonora dele é muito boa. E é bom. Porque se vocês forem atrás de Blade Runner de 1982. O Regresso de 2015. Fogo Contra Fogo. Que eu não me lembro agora de que ano é. Se vocês forem atrás dessas músicas. Vocês vão ter mais ou menos uma ideia do feeling que vai ter o Starfield. Do feeling da trilha sonora. Que tipo de sentimentos eles querem inspirar em vocês. E para completar aqui a última trilha sonora que serviu de inspiração. É a música Adagio For Streams. Do Samuel Barber. Aí você vai dizer assim. Nunca ouvi falar nessa música. Talvez. Se você tiver até 20 e poucos anos. É bem provável que você nunca viu. Nunca ouviu falar nessa música. Mas se você tem mais de 30. Eu acho que você já deve ter ouvido essa música antes. Principalmente se você realmente gosta de cinema. Porque ela toca nas duas cenas. As mais tristes que eu já vi no cinema. Talvez não sejam as mais tristes. Mas elas estão entre as mais tristes. E as mais carregadas de emoção. Eu lembro que são duas cenas que eu não posso ver. Honestamente se eu ligar no YouTube e começar a ver a cena. Principalmente com a música Adagio For Streams. Eu choro. Eu não consigo. Eu não consigo. Me faz mal. Uma delas toca no filme O Homem Elefante. Primeiro que é um puta de um filme sensacional. Triste pra caramba. Mas é sensacional. E ela toca na última cena. Que por sinal é fidedigna. A forma como O Homem Elefante morreu. E é outra cena em que essa música toca. É no filme Platon. Em que você tem o personagem do Willem Dafoe. Ah, quem é o Willem Dafoe? Ele é o Duende Verde do Homem-Eranha. Agora todo mundo sabe quem é. E ele é um soldado. Eu acho que ele é sargento ou cabo. Eu acho que ele é sargento. E a cena é com essa música tocando. Ele fugindo pela floresta. Em câmera lenta. Tomando uma saraivada de tiros nas costas. Caindo, levantando, correndo. Caindo, levantando, correndo. O momento final dessa cena. Foi tão marcante. Tão chocante. Que eles usaram como capa do filme. Um poster. Que é o Willem Dafoe com os braços erguidos pro céu. Ajoelhado. Todo metralhado. Chorando. Gritando como quem diz. Me leva pra casa. Quero voltar pros meus pais. Quero voltar pras minhas pessoas. Pro meu país. E ele morre. Ele morre no solo vietnamita. Talvez vocês vejam as duas cenas e pensem. Nossa, é só isso. Grandes coisas. Já vi cenas muito piores. Ok. Mas elas mexem demais comigo. E no contexto em que elas foram lançadas. Na época em que elas foram lançadas. O ser humano era um pouquinho menos complexo. Era um pouquinho mais inocente. Mas esse mais ou menos vai ser o feeling de Starfield. Provavelmente baseado. Porque eles não falam da trilha sonora do Homem Elefante. Eles não falam da trilha sonora de Platão. Eles falam especificamente desta composição. Desta música. E ela é uma música triste. Então eu fico imaginando que nós teremos momentos carregados. De muita emoção. Momentos muito emotivos em Starfield. Isso pode ser bom. Vamos fazer alguns comentários aqui. Realismo. Eles estão propondo realismo nas interações e na criação de personagem através da fotogrametria. Que, frisando novamente, é como se fosse uma maquete em 3D. Quem aqui já foi em algum lugar que tem maquete? Quando você vê essas maquetes nesses estandes de venda de apartamentos, dos prédios. Quando você chega lá, se você quer decidir qual andar você vai morar. Dependendo da sua condição financeira. Tem lá a maquete. E ela mais ou menos representa 80% do... 90% do resultado final do empreendimento. Existem maquetes de estádios de futebol. Vocês podem procurá-las no Google Images. Existem maquetes de construção ou expansão de shopping centers. Enfim, existem maquetes de todo tipo. Inclusive, existem... Eu não sei o nome que dão em português. Mas, em inglês, se chamam dioramas. São maquetes, representações de cenas que podem ser históricas ou fictícias. Quer um exemplo? Aquela batalha do filme Retorno do Rei, do Senhor dos Anéis. Em que os Rohirrim, os cavaleiros, eles sobem aquela montanha e descem fazendo uma investida contra o exército gigantesco de orcas. Enquanto eles tentam entrar na cidade branca. Minas Tirith. Esse era o nome. Esse não era pedão. Enfim, você pode fazer um diorama. Entre aspas, uma maquete. Representando aquela cena, por exemplo. E aí você vai posicionar lá os cavaleiros. Vai fazer isso tudo. E isso daí vai ser como se fosse uma maquete em 3D. Quando você tá falando sobre maquetes 3D e fotogrametria. Então eu fico imaginando como é que isso vai ser aplicado no Starfield. Como é que isso vai aparecer pra gente. Nessa maquete 3D ultra realista. E aí eu fico imaginando aqui os cenários que nós teremos. Porque se eles vão seguir uma fotogrametria. Se eles vão seguir um realismo a nível máximo. Então eu fico imaginando que tipo de biomas. E como é que eles vão apresentar essas paisagens pra gente. É um negócio assim de você realmente se deixar levar pela imaginação. Imaginem baseados no planeta Terra. Com a quantidade de biomas que existem no planeta Terra. Imaginem só como seria um planeta. Com região montanhosa. Com vegetação. Árido. Um planeta pantanoso. Tropical. E deve ser muito interessante isso aí. Fora os planetas que tem uma atmosfera absurdamente pesada. Que eu não sei se eles vão fazer. Uma atmosfera bastante densa. Planetas estéreis. Planetas sem vida. Mas quem sabe muito interessantes pra você minerar. Por exemplo. Com muitos recursos. Será que vai ter planetas como... Será que vamos ter planetas como Netuno? Onde a atmosfera é tão densa. Tão densa que chove diamante. Inclusive será que nós conseguiríamos ir. Pra um planeta com uma atmosfera tão densa assim. Com o nosso traje. Ou a nossa nave não aguentaria pressão. Será que a gente enviaria o Vasco? Vasco aguentaria essa pressão? E daí ele colheria alguns diamantes. Depois voltaria. Ou qualquer outro recurso mineral precioso. Será que se a gente fizer algumas modificações específicas. E seguirmos algumas pistas específicas. Será que algumas caças ao tesouro. Podem nos levar a encontrar equipamentos tão especiais. Que nos permitam, por exemplo, chegar em planetas tão difíceis assim. Pra minerar recursos e depois vender e ganhar uma grana. São perguntas que ficam no ar. Principalmente o nível de realismo desses planetas. Graças a fotogrametria. Que a Bethesda tá dizendo. Pelo menos alegando que vai trazer pro Starfield. A gente sabe que com essa tecnologia, por exemplo, o Ray Tracing. Que tem a ver com irradiação da luz. Propagação da luz no meio. Reflexo não só dessa luz. Como de imagens, né? Superfícies reflexivas. A gente sabe. Acho que o melhor exemplo ainda. O melhor exemplo ainda. De um jogo que usou muito bem o Ray Tracing. É o Red Dead Redemption 2. Esse jogo foi impecável no Ray Tracing. No Cyberpunk 2077 ele também é muito bom. Inegavelmente muito bom. Mas eu ainda acho que o Ray Tracing do Red Dead Redemption 2. É o melhor que eu já vi até hoje. Ele é realmente muito bem feito. Ele é espetacular. Esse fotorrealismo pode sim estar presente. Agora, será que a Bethesda vai entregar isso aí? Ou eles vão ficar preocupados com PCs que não tem a capacidade gráfica. Ou mesmo o próprio console do Xbox. Que talvez não tenha essa capacidade gráfica toda. Para um fotorrealismo. E daí eles dão uma... O pessoal chama popularmente de capada no visual. Capada nos gráficos. Não sei. Há de se esperar para ver. Mas uma coisa é fato. Um jogo de ficção científica de exploração espacial. Fotorrealismo. E principalmente. A complexidade em biomas. Nunca se viu antes. Quem sabe veremos em Starfield. Vai ser interessante. A liberdade que as pessoas, que os jogadores vão ter para escolher o seu próprio caminho. Isso aí me interessa muito também saber como vai funcionar. Porque nós estamos falando de uma possibilidade de você entrar numa facção criminosa. E você não ser um criminoso. Ou melhor. Você ser um criminoso. Mas entre aspas com moral. Como isso vai funcionar? Será que vai funcionar? Será que vai ter diferença na sua conduta moral? Ou será que vão ser só diferençazinhas num diálogo ou outro? Lembram no... Salve as devidas proporções. Mas lembram nos jogos da Telltale? Quando você fazia algumas escolhas morais. E aparecia uma mensagem. Tal personagem reprovou a sua atitude. E quando chegava no final do jogo. Você não via muita diferença. A não ser talvez um diálogo ou outro. Será que a Bethesda vai levar isso a níveis mais complexos? Espero que consigam. Espero que realmente deem um passo adiante. Que eles realmente inovem esse aspecto de gameplay. Como eles estão prometendo que vão inovar em várias coisas. Então assim... Ainda emendando nessa parte da... Nessa parte da liberdade de escolhas. E de você fazer o seu caminho. E você seguir a sua própria conduta moral. Que você ache mais adequada. Independente de onde você esteja. Ah, mas se você é um pirata. Por que você vai tentar ter algum código de ética. Piratas não tem. Contrabandistas não tem. O único código de ética de um contrabandista. É ter o seu lucro. Aí a gente vai levantar aqui. Ah, mas existem contrabandistas e contrabandistas. O Han Solo no universo do Guerra nas Estrelas. Ele era um contrabandista com... Ele tinha um código de ética. Ele virou um anti-herói no final. Existem outros contrabandistas. E caçadores de recompensas que já não tem esse mesmo código de ética. Como é que é o nome daquele? O Boba Fett, por exemplo. O Boba Fett já é um vilão. Declaradamente. Ele é um caçador de recompensas que é o único, 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 único singular. O objetivo dele é a grana. E você vai dizer assim, ah, mas ele está fazendo isso pelo filho dele. Mas aí a gente vai entrar numa discussão filosófica que passa por... Tudo é justificado quando você faz em nome da sua família ou de pessoas que você ama? Tudo é justificável? Não é o propósito desse vídeo ter discussões filosóficas do ponto de vista da filosofia, mas sim filosofar a filosofia de barzinho, de mesa de bar, a respeito daquilo que a Bethesda está propondo entregar e se é que eles vão ter a capacidade e a tecnologia para entregar isso. Essa é a grande questão. Enfim, o que vocês esperam de Starfield dentro das coisas que eu já trouxe para vocês? Eu gostaria muito de ouvir a opinião de todos. Pessoal, por enquanto é o que tem de Starfield. Deus abençoe todos vocês e até a próxima.